Fala, galera! Beleza? Sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência a uma aula que a gente já viu algumas semanas sobre regra de três simples. Hoje, dando sequência àquela aula, nós vamos falar sobre a regra de três composta. É um tema que cai direto em concurso e também quase que todo ano dos alunos e dos candidatos que querem passar para as faculdades. O que diferencia a regra de três simples da regra de três composta? Na regra de três simples, como a gente viu naquela aula do Enem Sem Bruxarias, é só você clicar o izinho aí que você vai perceber se você perdeu a aula. Na regra de três simples, nós temos um problema que envolve duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Já na regra de três composta, a gente tem o mesmo processo, que é a resolução de problemas de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, só que a gente tem três ou mais grandezas. Mas, Brunão, o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Boa pergunta, meu amado. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas crescem na mesma razão ou diminuem na mesma razão. Quando uma dobra, a outra dobra também. Quando uma é reduzida à metade, a outra é reduzida à metade também. Já nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma cresce, a outra diminui na mesma razão. Como se uma dobrasse, a outra é dividida pela metade. Então, a regra de três composta serve quando a gente tem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e três ou mais grandezas sendo analisadas nessa situação. Beleza? Eu trouxe para a gente analisar aqui uma questão que caiu no Enem, no Enem de 2013, na prova azul, que dizia o seguinte. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feita por seis ralos e dura seis horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros quadrados, cujo escoamento da água deverá ser realizado em quatro horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos no novo reservatório deverá ser igual a uma das cinco opções que foram dadas aí no enunciado. Galera, a primeira coisa que a gente tem que perceber é quais são as grandezas que estão sendo envolvidas na nossa questão. A primeira das grandezas é o volume. É o volume de água. E o volume, ele tem como unidade medida aqui para a gente, metro público. Tranquilo? Depois ele fala que esse escoamento é feito por seis ralos. Então, mais um elemento que entra aqui no nosso problema é a quantidade de ralos. E depois ele falou que isso dura seis horas, ou seja, o tempo para que esse escoamento seja feito de maneira integral é de seis horas. Então, vamos começar a colocar essas informações dentro dessa tabelinha que a gente está criando aqui. volume 900 metros cúbicos, eu tenho seis ralos e eles vão esvaziar esse tanque em seis horas. E aí, a indústria quer criar um novo reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos. E ele diz que o escoamento deve ser feito em quatro horas. Ele quer saber qual é a quantidade de ralos que tem que ter o novo reservatório. Então, agora eu vou te ensinar como é que é o passo a passo para a gente resolver um problema que envolva uma regra de três composta. Já que a gente tem três grandezas, então de três grandezas para cima, regra de três composta. Beleza? O macete que eu vou te dar é o seguinte. A gente vai fixar uma setinha aqui para cima na grandeza que tem a incógnita. No caso, o nosso X. E aí, a gente vai relacionar todas as outras grandezas a essa grandeza que tem a incógnita. Primeiro, eu vou relacionar a quantidade de ralos com o volume. E depois, eu vou relacionar a quantidade de ralos com o tempo. Bom, aí a gente vai ter que se ligar no que acontece de verdade, o que acontece na vida real. Se eu tenho um volume maior, se eu tenho um volume aumentando o tanque, eu preciso de mais ou menos ralo. Quanto maior o volume, maior o número de ralos. Eu digo que as grandezas são diretamente proporcionais para os mais íntimos GTP. Eu coloco uma setinha para cima aqui também. Tranquilo? E agora eu vou relacionar a quantidade de ralos com o tempo com que esse escoamento vai ser feito. Quanto maior o número de ralos, o tempo de escoamento vai ser o quê? Menor. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais para os mais íntimos GIP. Como a setinha do ralo está para cima, a setinha do tempo vai ficar para baixo. Tranquilo até aqui? E aí, como a gente vai montar essa nossa equação? Eu vou pegar essa razão que tem a impógnita e vou colocar no primeiro membro. Como é que ela vai ficar? 6 está para X. Isolata no primeiro membro, sozinha aqui no primeiro membro. Isso vai ser igual ao produto das outras grandezas, da seguinte maneira. Como o volume é GDP, eu vou manter a razão. Então, vai ficar 900 está para 500. vezes o tempo, não é GIP com relação aos ralos? Excelente. Então, eu preciso inverter a razão do tempo. Ou seja, 4 está para 6. Tranquilo essa arrumação? O grande lance, o grande detalhe das regras de três compostas é saber arrumar essa equação da maneira correta. Sabendo fazer isso, a gente já fica praticamente na cara do grupo. O que dá para a gente fazer aqui? A gente sabe que, numa razão, a gente pode simplificar na própria razão. E, quando a gente tem um produto, a gente também pode cancelar cruzado. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou cortar esses zeros aqui. E vou cortar 4 com 6 na própria razão. Então, eu estou vendo que a minha conta vai ficar um pouquinho menor, mais tranquilo para a gente. 6 está para X, assim como 9 vezes 12, 18. 5 vezes 3, 15. Eu ainda posso cortar mais. Eu posso cortar mais aqui, na própria razão. Vai dar por 3. E aí, eu vou ter, multiplicando o cruzado, propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu sei que 6X é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 6. X igual a 5. Temos essa opção aí. Letra C de Saci. Mete um X aí. Meu nome. E aí, galera? Tranquilo? De boa? Deu para entender qual é o conceito básico? E como a gente resolve uma questão que envolva a regra de três compostas? É muito importante que você tenha entendido essa aula. É muito importante que você pratique muitas outras questões sobre esse tema, porque isso cai direto, não só em prova de escola, mas também em prova de concurso. E muitas vezes, outras disciplinas também exigem de vocês o conceito de regra de três. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, que você tenha conseguido entender, tirar suas dúvidas. Se você ainda tem dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer deixar sugestão para outros vídeos também, aproveita para deixar nos comentários. Se está chegando hoje, aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com geral e continua seguindo o nosso canal, que vem muita coisa ainda pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!